Jornalismo com credibilidade, imparcialidade, notícias em tempo real, um programa que tem a cara do povo. A partir de agora na Rádio Abaís, programa Malha Fina, o jornalismo que sai na frente, a notícia em tempo real, a notícia na marca da credibilidade, programa Malha Fina, apresentação Manelão. Se achar que eu sou ruim, eu sou eu, foi meu pai que me fez assim, quem quiser que ele faça outro, se achar que eu sou ruim, Manelão. Você vai ter que me engolir, você vai ter que me aguentar, eu sou mesmo desse jeito, sei que tenho mil defeitos. Você vai ter que me engolir, você vai ter que me aguentar, eu sou espinha de peixe, você vai ter que me engolir, você vai ter que me aguentar, Manelão. Boa tarde, Estância, estamos começando o programa Malha Fina, aqui no seu canal, 1460, a melhor programação do Rádio Estância Anciano. Alô, meu amigo Zé Guilherme, alô, Zé Guilherme, aumenta o volume do rádio, Zé Guilherme, está no ar, meu, seu nosso programa Malha Fina. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais um programa, o nosso programa, o meu, nosso programa diário, o programa Malha Fina, aumenta o volume do rádio. Confira agora as notícias que serão destaques aqui no programa Malha Fina. Presidente do PSDB, presidente do PSDB, diz que... Secretários, ministro do governo, o tema é poderão sair do governo. Detalhe daqui a pouco aqui no programa. Daqui a pouco também no programa, Ferreira Santos, o grande repórter Ferreira Santos, o grande jornalista das ruas da cidade, também trazendo informação aqui no programa Malha Fina. Polícia civil do estado de Sergipe encontra aparelho que bloqueia trava de carros em estacionamentos, mais detalhes daqui a pouco aqui no programa Malha Fina. Médicos paralisaram as atividades por 24 horas, mais detalhes daqui a pouco aqui no programa Malha Fina. A ação civil pública foi implementada contra a ação civil pública foi implementada contra a choppings em Aracaju. Governo do estado de Sergipe vai investir 4,8 milhões em Porto da Folha. Mais detalhes daqui a pouco aqui no programa Malha Fina. Sérgio Pão 2018, o arbitral foi realizado com sucesso na última sexta-feira. Música Vereadores se reuniu com interventores do Hospital Regional Amparo de Maria, no último final de semana, mais detalhes daqui a pouco aqui no programa Malha Fina. A audiência pública foi realizada na Praia do Saco, mais detalhes já já aqui no programa Malha Fina. Câmara de Vereador e Distância, segundo o Factual, gasta mais de 300 mil em folha de pagamentos, mais detalhes já já aqui no seu canal, 1.460. Música Eduardo Amorim é o novo comandante e continua comandante do PSDB no estado de Sergipe. Delegacia Regional de Distância, não deu plantão neste final de semana, mais detalhes já já aqui no programa Malha Fina. Música Prefeito de Distância disse que interventores estão sem moral com o governador, mais detalhes daqui a pouco a fala do prefeito aqui no programa Malha Fina. Música Cidade de Distância perde mais um poeta, o nosso querido Zeta Aquari. Detalhe daqui a pouco aqui no nosso canal 1.460. Carro desgovernado atropela atletas em praça aqui na Praça Esportiva aqui no município de Distância, mais detalhes daqui a pouco aqui no programa. Música Duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma aqui na cidade de Distância, mais detalhes aqui no programa Malha Fina. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no nosso canal 1.460, no programa Malha Fina, rádio, rádio Abaís AM 1.460, a melhor programação do rádio Estanciano. Mas já estou na linha de bate-pronto, trazendo meu querido amigo radialista e fazendo o papel de repórter hoje, meu amigo Ferreira Santos, trazendo informações das ruas da cidade. Boa tarde, meu amigo Ferreira. Música Boa tarde, meu amigo Ferreira.